Põe em cinco minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, dia 12 de novembro, foi o dia da indústria automobilística. Do ponto de vista da produção, da geração de empregos e do desenvolvimento do país, até podemos comemorar essa data. No entanto, ao compararmos os preços praticados no Brasil com os de outros países, a disparidade é gigantesca e não permite muita comemoração. A nossa carga tributária é algo surreal, que corrói o sonho de qualquer trabalhador em adquirir um veículo novo. Somando os preços adusivos das indústrias, lanço novos modelos sem o mesmo ou anterior ter caído no gosto popular. Na tentativa de proteger o consumidor e acabar uma vez com esses problemas, nós demos a entrada ao projeto de lei que levou o número 7204-2014, que dispõe sobre a inovação de modelos de automóveis e motocicletas ofertar no mercado do consumo. A nossa ideia é impedir que o fabricante de automóveis ou motocicletas modifique técnica, estética ou mecanicamente o automóvel e a motocicleta ofertados no mercado de consumo por um período inferior a um ano. Assim, o ano do modelo a ser informado no certificado de registro do veículo e no certificado de lançamento anual previsto na Lei nº 95.03.23 de setembro de 97, só poderá ser alterado mediante relevante nova técnica, inovação técnica, estética ou mecânica no automóvel e no motocicleta. Também autoriza a mudar a monoclatura do ano modelo para o ano posterior somente a partir de 1º de setembro de cada ano, acabando com a farra da mudança do modelo em qualquer época do ano, muitas vezes ainda em janeiro e que gera não só confusão na cabeça do consumidor, como também desvaloriza o caro recém-comprado no modelo do ano corrente. A questão do ano modelo também interfere no mercado de veículos. Por exemplo, para que todo o povo brasileiro entenda, um veículo com um ano de fabricação, por exemplo, 2013 modelo de 2014, é mais valorizado do que o veículo do ano fabricado em 2013 e do ano de 2013. Por que, senhor presidente, na intenção de impedir prejuízo imposto ao consumidor pela propaganda enganosa dos fabricantes de automóveis e motocicletas, nós solicitamos a cada um dos nossos queridos deputados e deputadas que votem a favor dessa proposição para que o ano do modelo do veículo só possa ser modificado a partir do mês de setembro de cada ano e não mais a partir de janeiro de cada ano, o padre Luiz Couto. Assim, não enganam mais. O ano de fabricação é um ano anterior ao atual ano, dá um prejuízo sem dúvida nenhuma a todos os compradores de automóvel. Por isso, nós estamos pedindo apoio aos senhores deputados. Eu quero, antes de encerrar, já que me arrastam alguns minutinhos, eu quero falar um pouquinho só sobre a reforma política, sobre a tal reforma política, deputado Domingos Dutra. Eu disse lá na Comissão de Justiça, vou dizer aqui a Vossa Excelência, é conversa para boi dormir. Não vai fazer reforma política coisa nenhuma, porque eu vi a Presidente da República nos debates e também, depois dos debates, depois do eleito, dizer da reforma política. É necessária a reforma política e etc, etc. Quando o projeto lá, a PEC, lá na Comissão de Justiça, vem à baila, o PT tudo é contra. Não concorda. Então é conversa mole. O PT não quer reforma política coisa nenhuma, porque lá na Comissão de Justiça, na hora de discutir, apenas a admissibilidade do projeto da PEC e da reforma política são contra. A admissibilidade não é decisão. Quem vai decidir a Comissão Especial? Pois não, deputado. Não é correto. A admissibilidade é apenas admitir que o projeto seja discutido. Nada mais do que isso. Não. Aí levantam a tese disso e daquilo e são contra a reforma política. Eu não entendo isso. A Presidente da República diz uma coisa e o partido da Presidente da República diz outra. Não dá para entender isso. Por que que não vem, demite a medida, a PEC? E lá na Comissão Especial, daí sim, vamos trazer a Ordem dos Advogados, vamos trazer os juízes, vamos trazer a CNBB, vamos trazer os clubes de serviço, vamos trazer todo mundo a discutir qual é a melhor reforma política para o país. Mas não, eles não deixam nem admitir a PEC, deputado. Então, essa conversa de reforma política, eu vejo a Presidente da República fazer um esforço incomum para a reforma política. Várias vezes eu fiz o pronunciamento da Presidente, vi. Mas chega na hora, o PT lá na Comissão de Justiça é contra. A admissibilidade apenas não é a votação do projeto. Por isso, eu entendo que nós temos que tomar uma posição mais clara. Essa conversa de reforma política é conversa para boi dormir. Não vai sair nunca. Porque a bancada do PT é contra a deputada Luiz Scott. Desculpe dizer a Vossa Excelência, mas é contra. Por que que não votam, então, a favor? Por que que não votam lá a admissibilidade a favor? Então, Sr. Presidente, infelizmente, dizem uma coisa e fazem outra. Porque a Presidente da República, eu vi várias vezes ela dizer que quer reforma política. Mas não é, deputado. É apenas a admissibilidade. É só admitir que ela venha para o debate, que ela venha para a discussão. É claro que não é lá na Comissão de Justiça que vai fazer a reforma política. Apenas vai admitir a reforma política. para depois discutir na Comissão Especial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concedo a palavra o deputado Marcon, PT.